É, mas tá aí. Um mais sofisticado, um frappé. É, por aí. E vai mais, né, Valdemir? E leite batido também vira manteiga, né? Manteiga. Então o goleiro é mole, mole, é uma manteiga. E vai mais. Olha lá, quase agora que o jogador da equipe da Central Imóveis, camisa número 18, o Dunker, que aliás machucou ali o pé direito, entregou a bola para o adversário. Tá saindo para o jogo. A equipe do Floripa testa o Central Imóveis, mas já perdeu. A bola vai chegar lá pelo outro lado, Machado. Ó, Roberto. Sem querer se incomodar, o jogador põe a bola pela linha lateral. Diga, Pilo. Eu falava anteriormente da briga das torcidas, que sua hora vai chegar. E a hora vai chegar na segunda-feira, hein? FF, Futsal e Lois vão se enfrentar na segunda-feira, no segundo jogo da noite. No primeiro, Cartolas de Krieger, gráfica 3 de maio. Dois jogaços na segunda-feira, né? Para contrariar esse último da semana aqui. Trabalhando a equipe da Central Imóveis. Mas aí já chegou com tudo, batendo na bola, tirando dali o Felipe. É lateral para a equipe da Central. Bola tocada um pouquinho à frente, na tentativa de evolução do Felipe, que é esse 22 na equipe da Central Floripa-Testel. São Paulo com a bola. O jogo, quando é muito unilateral e largamente apresenta um placar favorável a uma das equipes, fica um pouco sem graça, né? Fica um jogo que perde um pouco daquela empolgação, daquela emoção. Com certeza. É uma coisa natural, né? Com certeza, até. A gente está dando aí a preferência até para os nossos internautas, algumas mensagens e tal. Mas é complicado porque, Roberto, claro que pede a emoção para o jogador, para a torcida. E fica complicado. Aqui a galera do Beco, de Brusque. Manda um abraço para o Tiaguinho. Auxiliar técnico da Central Imóveis. O pessoal continua ligado em Brusque. O pessoal da galera do Beco. Olha aí, já temos o Waldir na equipe de Brusque, cabeça número 20. Mas quem rouba é o São Paulo, lá vai o Tyson. O Waldir está com ele, melhor para o Tyson. Está voltando a bola para o Machado. Machado sai jogando aqui pela direita, entregando a bola para o Felipe. Agora também, Roberto, temos que valorizar a atuação do São Paulo, que não está levando na brincadeira, não. Não está inventando, não está fazendo flusor em cima da equipe de Brusque. Está jogando sério. É a maneira de respeitar o adversário, é jogar sério. É o que o São Paulo está fazendo. Por isso que o treinador do São Paulo estava tão brabo aqui antes, no tempo solicitado, né? O Juliano. Ele quer seriedade, quer realmente que a equipe aproveite esse tipo de jogo para colocar em prática tudo o que foi treinado. E agora nós temos em quadra pela equipe do São Paulo, o Felipe e o Felipe. E foi o Felipe agora que finalizou. A bola passou pela frente do gol e foi embora. É, o Felipe com o PH. Isso. E no fim, né? É isso aí. E o outro é o Felipe. O Felipe é o 2 e o Felipe o número 10. Escanteio para a equipe do São Paulo. Agora, pelo jogo que temos aí, tem muita gente no ginásio ainda. O pessoal não correu. Hoje é sábado? É, hoje é sábado. Até porque tem aquele estúdio que o Pílio fez uma vez, né? Que nem todo mundo vem para assistir o jogo, né Pílio? É, mas temos hoje também um... Exatamente. Temos hoje um chamariz sensacional, hein? Lá no Ordino temos o baile da Minissaia. Só que exatamente... O ano passado a Minissaia que ganhou com a mais curta tinha 7 centímetros. Pelo perfil do público que aqui está, Vidal. Olha aí. Olha o gol. Gol! Do São Paulo! Tyson! Tocando a bola para o fundo no gole, estabelecendo mais um gol para a equipe do São Paulo. 11 a 1 para o São Paulo Futebol Clube. De perna canhota, de frente para o crime, bateu forte, sem qualquer possibilidade, para o goleirão. É a tal da jogada que se o goleiro não tira o ângulo e fecha o ângulo e a bola bate nele, é difícil defender. Por melhor que seja o arqueiro, pela proximidade do chute. Placar loja 7,35. Faltando São Paulo 11, Central 1. Mas pelo estudo que você falava, Vidal, pelo perfil do público, a essa hora aqui no ginásio ainda, é um perfil mais familiar. Pessoal mais jovem já está se preparando para a balada. Claro. E pelo que está estabelecido aqui, Vidal, eu sou muito mais falar de minissaia. Concordo plenamente. Aliás, poderíamos daqui para lá. Valdinho Tonoli, de Benedito Novo. Parabéns, meninas do Flamenguinho, de Benedito Novo, pela vitória 3x1, frente à equipe de Nova Geração. Venceu aqui pelo torneio de verão. Futsal de Indaial, segunda-feira, entrega... Aí, segunda, elas enfrentam as meninas de Indaial, no pavilhão municipal. O pessoal de Benedito ganhou no feminino, vamos aqui mais um internauta, Ismael Paravise. Galera daqui curtindo a transmissão do JMV TV. Um abraço para Salto Veloso. O pessoal do Salto Veloso não desiste, apesar da goleada. O pessoal está ligadão. Aqui, Roberto. Ah, o Pablo Eduardo Schmidt voltou. No jogo do Lões não foi errado tirar o goleiro Ivan. Olha, cara, isso é opção do treinador. Ele vinha, inclusive, o Egídio jogando cada tempo com o goleiro. E o Emerson também é bom goleiro. Claro que, quando entrou, tomou aquele gol de galcanhar do Leic, que foi um gol inteligente, mas um gol que normalmente não se toma. Mas isso faz parte. Isso é opção do treinador. E ele também não pode ficar com um goleiro só, mas é por aí. Dedo, tentando conexão com o Heron. A bola foi para fora da quadra. São Paulo, esse é o Garrincha. Dominou, evitou o lateral. O João disse que não. Está bem pertinho o João Antônio, um dos árbitros. E disse que a bola saiu. Lateral para a equipe da Central Imóveis. Lá pelo outro lado, a bola vai pela linha de lado. E a lateral de São Paulo, que já se movimenta. Esse aí é o Felipe. Esse é o Garrincha. Recoando uma bola para o Machado. Machado trabalha. Tem o Felipe chegando ali pelo círculo da quadra. A bola recuada. O goleirão saiu batendo de perna direita, metendo a bola para bem longe. E o São Paulo está sem goleiro reserva, Pelo? Aquela velha conversa que tivemos lá no comecinho. Acho que sim, né? Eu não estou... Ah, não. Lá no banco tem... Ah, entrou. É, desculpa, desculpa. Fez a alteração. Eu estou desatento. Eu dei uma olhada aqui e eu disse, ué. Mas aí é o Fernando, né? O goleiro ali agora de São Paulo. Isso. Fernando. Falar em Brusque, eu tive dois jogadores de Brusque jogaram comigo aqui em Timbó. O Xoca, que o pessoal de Brusque conhece. E o outro foi um dos melhores jogadores que eu tive na minha equipe. O Clóvis Oliveira, que era o Clóvis Brusque. Nós chamamos de Clóvis Brusque. Jogou aqui na Guermia comigo há alguns anos. Foi campeão do torneio de verão aqui em Dayal, jogando pela equipe do Nacional. Eu era o técnico. Isso deve ter sido 89 por aí. O Clóvis jogou comigo aqui há uns três anos. Ele é brusquense. Irmão do Cid, que jogou na equipe de Brusque, do Paysandu, do... Acho que não é o Blumenau. E o Clóvis Brusque jogou o tempo aqui comigo. Bons tempos. E 89 em cima do Quinta Farrino, 2x1. Em cima do Quinta Farrino. Do Pilo. Tu estava no time dos Quinta Farrino, Pilo? Claro. Forçou Trivice aqui com o Quinta. Trivice. Ah, e nós ganhamos aquele ano justamente contra os Quinta Farrino, com a equipe do Nacional do Encano. E gol do Clóvis, tá? Eu lembro. Nós ganhamos de 2x1. 2x1. No final do jogo, o Marinho recebeu a bola, o Clóvis chutou, o Marinho abriu as pernas, o Clóvis chutou no meio e fez o gol. 2x1, gol do Clóvis Brusque. Nós fomos campeão do torneio de verão. Isso é para o pessoal de Brusque. Também tem algumas boas recordações. Onde é que é o Clóvis Brusque? O Clóvis um tempo andou em Itajaí, trabalhando por lá, casou por lá, não sei se agora ele está em Brusque. Eu conheço bem a família dele porque eles são muito próximos lá de onde mora a minha mãe, na Quintino, Bocaiúva lá. E conheço o Clóvis de lá, conheço muita gente de lá, né? E ele esteve aí conosco aí na Guermen por alguns anos. Foi vice-campeão estadual, inclusive, jogando pela Guermen. Nós tivemos um ano aí de vice-campeonato na primeira divisão de Santa Catarina. Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes de Indaial, Lojas Art, Farmácia Jader, Grupo Unia Selvi, Docasa, Imobiliária Mapa de São Paulo está chegando de novo. Essas são algumas das organizações que estão apoiando a cobertura da JMV TV. Além das que eu mencionei, temos ainda a MAC, Máquinas e Ferramentas, Bússola do Vale, Guia de Produtos e Serviços Rápidos, VANC Eletrodomésticos, Blumenau Nord Shopping, o Grupo FBL e o Jornal do Médio Vale, há 23 anos, informando bem a comunidade. Estava olhando a tabela aqui, a equipe de Brusque da Central Imobili joga na próxima sexta-feira contra a FF Futsal e na segunda contra o Cartolas de Krieger. O tempo solicitado pelo técnico da equipe de São Paulo. Está dando bronca aqui, ó. Trabalha a bola até a bola entrar. Respeito os caras fazendo gol, não é driblando não. Vamos, porra. Beleza? Vamos aí, vamos aí. Do Felipe, hein Felipe? Beleza? Vamos. Negão, continua de pé com o Thiago Vadialla. Aí o técnico da equipe do São Paulo. E esse negão que ele falou é o Cauê, que é o número meia-doze que volta para a quadra. É um figuraço ele, hein, o Cauê. É, está aqui, número meia-doze. Magro, alto. Magro, alto, esguio. Mas é um carvão, hein? É. É, estilo carvão. Eu sou estilo gelo. Eu, né? É o contrário. É o meu negativo. É, justamente. Lateral para a equipe da Centrale Imóveis. Número treze da equipe da Centrale é o Daniel. O único que não mudou a numeração, já falei isso, estou repetindo. São Paulo movimentando. Herminho. Esse é o Thiago. E este é o Garrincha que pode fazer mais um. Dominou, passou. Linha de fundo. O Pablo Eduardo Schmid pergunta aqui se nós achamos que foi pênalti no lance do Lois. Eu achei. Nós não achamos nada, a imagem que mostra. A imagem mostrou, ele tirou a bola, subiu com o braço e tirou a bola. O Luiz Henrique aqui fora da quadra, conversando com ele agora há pouco, ele disse somente o seguinte, que se fosse o contrário, o árbitro não marcaria. Não duvido. Olha a bola ali pelo meio, chegando no Garrincha, no pivô, está voltando para o Herminho. Thiago. Cauê. Garrincha. Cauê. Herminho. Defendeu o goleiro Fernando. E foi mantida a invencibilidade entrando, é de sete partidas. Ali, ali naquela situação é o Diego goleiro. Fernando é do outro lado, é de São Paulo. Não, Roberto. É que a gráfica 3 de maio está sete partidas invictas contra Lois. Por isso o barulho todo aqui por parte das torcidas. Olha o Heron. Acabou tentando o domínio para se desvencilhar da marcação do Cauê e a bola saiu. Vamos explicar, né? É que as equipes se enfrentam por aqui em vários torneios. Valeu, Cauê. Puxando a bola para o meio, vai meter para o gol, mete em cima do adversário. A bola acabou sobrando com o dedo para o Heron. Girou. Pega no Thiago e é escanteio para a Central Imóveis. Floripa Têxtil. Temos poucos segundos para o encerramento do jogo. Está aí o goleirão. Goleirão. Goleirão da equipe da Central Imóveis. O Diego metendo a bola para fora. Aí a bola movimentada. O Thiago chegou no embalo, pegou de sem pulo, botou para fora e o jogo termina. 11 para a equipe do São Paulo. 1 para a Central Imóveis. Floripa Têxtil e a reportagem é com o André Schroeder, o Pilo. Está comigo o Thiago. Treino de luxo, Thiago? Nada, nada. Treino de luxo, nada. Tivemos duas derrotas. Tivemos obrigação de ter ganhado esse jogo para nós continuarmos na competição. Treino de luxo, nada. Jogo sério mesmo. E a rapaziada agora contando com o reforço do... Do...